Apesar de ser um anime que envolve marinheiros e piratas, One Piece é um anime repleto de transformações. E é lógico que nossa protagonista não ia ficar de fora disso, pois graças aos poderes da sua fruta, o Luffy é capaz de atingir diversas transformações que fazem com que ele alcance poderes absurdos. E galera, o Luffy alcançou tantas transformações ao longo das suas aventuras, que eu duvido que você se lembre de todas elas. Então para refrescar sua memória, eu decidi trazer esse vídeo para te mostrar todas as transformações do Luffy em One Piece. E já adianto para vocês que uma dessas transformações é tão forte quanto os poderes de um Yonkou. Podemos dizer que é o poder de um deus. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, graças ao poder da fruta do Luffy, ele consegue expandir seu corpo e bombear seu sangue de uma forma mais rápida, para atingir transformações ainda mais fortes que sua forma base. Mas o que realmente vai ficar mais forte mesmo é o canal Nerdificando quando você deixar o seu like no vídeo. E galera, esse é o primeiro vídeo de One Piece aqui do canal. E eu estou fazendo ele porque eu amo imensamente essa obra. Só que mesmo assim, para que eu possa continuar trazendo mais vídeos de One Piece para o canal, eu preciso muito da sua colaboração dando um like no vídeo. Então se você gosta realmente de One Piece, deixa o like aqui embaixo e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Recado dado e bora para as transformações. Luffy Nightmare Essa é uma transformação do Luffy que ele não pode alcançar de uma forma natural. Pois a única forma de alcançar essa transformação é com as sombras de inúmeros indivíduos ao mesmo tempo. Basicamente, algumas pessoas que estavam presas em Thriller Bark descobriram uma forma de aproveitar as sombras absorvidas pela fruta do Gekomoria. Sendo assim, eles conseguiram pegar essas sombras e implementá-las em qualquer pessoa para aumentar seus poderes. E no momento em que viram o poder monstruoso do Luffy, eles coletaram mais de 100 sombras para colocar dentro do Luffy. Pois já que o chapéu de palha era muito forte naturalmente, ele com certeza teria um buff de poder ainda maior com todas essas sombras. E o resultado não foi diferente. Além de adquirir uma aparência totalmente diferente, o Luffy teve um aumento de velocidade e de força brutal. Tanto é que ele conseguiu derrotar o gigante Oz com seus golpes. Sendo que em alguns momentos, o Luffy chegou a balançar a enorme criatura pelos cabelos como se fosse um boneco de pano. Algo bem leve. E só para vocês terem uma noção, o Oz tem uma altura de quase 50 metros. Então é provável que ele tenha um peso acima de 100 toneladas. Agora imagina aí a força que o Luffy tinha para conseguir segurar uma criatura tão pesada. E olha que nessa época o Luffy nem sabia o que era a Haki. Ele conseguiu isso só com a força bruta mesmo. Enfim, é uma pena que ele não consiga usar essa transformação com a sua fruta. Mas pode ter certeza que essa é uma das transformações mais fortes do Chapéu de Palha. Gear 2 Essa foi a primeira transformação que o Luffy nos apresentou. Onde dessa forma, ele começa a bombear seu sangue mais rapidamente. Para que ele comece a circular seu corpo de forma mais ágil. E como consequência disso galera, o Luffy começa a tomar um tom de pele avermelhado. E seu corpo começa a emanar uma fumaça instantânea. Um visual muito da hora. Então quando ele passa por todo esse processo. O Luffy começa a aprimorar suas habilidades físicas. Como a força e principalmente a velocidade. Onde ele começa a correr de uma forma mais veloz. E traz mais agilidade para os seus golpes. Além disso, nessa forma seus golpes carregam o título de Jet no nome. Pois seus golpes ficam muito mais rápidos. E se tornam golpes a jato. Gear 3 Essa é uma forma bem mais simples. Para criá-la, o Luffy morde seu dedo indicador. E assopra uma grande quantidade de ar dentro de seus punhos. Fazendo com que seus ossos e músculos comecem a inflar como se fosse um balão. E já que o tamanho dos seus braços aumentaram. É óbvio que o seu poder destrutivo iria aumentar também. Pois com seus punhos inflados. O Luffy consegue acertar golpes com uma força capaz de destruir até mesmo rochas imensas. Com apenas um único golpe. O único defeito dessa técnica é que quando o Luffy ainda estava aperfeiçoando ela. Ele sempre ficava com um tamanho bem pequeno por um curto período de tempo. Virava um mini Luffyzinho. Só que graças ao seu treinamento com o Rayleigh. O Luffy aprendeu a dominar o Gear 3rd. E nunca mais teve de passar por problemas com o encolhimento. Se bem que era da hora ver o mini Luffyzinho. E eles passavam por maus bocados nesse momento em Gear 4th's Bold Man. Durante seu treino com o Rayleigh. O Luffy e o Rei das Trevas desenvolveram uma nova transformação. Que no caso era o Gear 4th's versão Bold Man. Para conseguir se transformar nela. O Luffy comprime todo o braço com o haki do armamento. E logo em seguida ele sopra uma grande quantidade de ar pelo seu antebraço. Só que diferente da terceira marcha. O Luffy dá uma ênfase maior em seus membros superiores. Ao invés dos punhos. E com isso ele acaba ficando com uma aparência bem larga. E ainda por cima ele fica impossibilitado de ficar parado. Devido a grande quantidade de ar dentro do seu corpo. Então por isso ele fica pulando sem parar. Fica bem da hora o Luffy dando aquele pulinho doido dele. E com essa transformação. Ele acaba aprimorando todas as suas capacidades físicas. Como velocidade, força e resistência. Pois já que seu corpo é coberto por haki do armamento. O Luffy acaba tendo uma armadura de haki. Que defende ele dos golpes dos adversários. Além disso com seus braços cobertos por haki do armamento. Ele fica com uma força esmagadora. Que ajudou ele a derrotar o Doflamingo. E a se infligir sérios golpes no Kaido. No entanto, por ser uma transformação super poderosa. Ela acaba tendo um preço a se cobrar. Pois a partir do momento que o Luffy se transforma. Ele tem uma contagem de 10 minutos para se manter nessa forma. E após esses 10 minutos. Ele acaba voltando a sua forma normal. E ficando incapacitado de usar o haki por 10 minutos. Ou seja, é uma transformação muito poderosa. Mas se a batalha dura muito. Acaba complicando. Gear Force Tankman Durante a luta contra o Cracker. Um dos 3 generais doces da Big Mom. O Luffy estava tendo sérios problemas com os biscoitos. Que o seu adversário produzia com os poderes da sua fruta do diabo. Então para solucionar esse problema. O chapéu de palha começou a comer todos os biscoitos que haviam ali. E é óbvio que isso fez com que ele ficasse com uma barriga enorme. Só que mesmo estando super cheio. O Luffy não deixou de usar a transformação Gear Force. Só que por estar muito pesado. O Luffy acabou ficando de uma forma Tankman. Que é uma variação da Gear Force. E por incrível que pareça. O Luffy só conseguiu vencer essa luta contra o Cracker. Graças a essa forma. Pois com ela. O Luffy consegue ter uma pele tão dura. Que deixa seu inimigo incapaz de machucá-lo. Além disso. Seu corpo consegue sugar qualquer tipo de coisa. Para refelir com uma força tão absurda. Que na vez que ele lançou o Cracker. O Luffy acabou destruindo inúmeras árvores. E montanhas que estavam pelo caminho. Ou seja. Mesmo sem de uma forma diferente. A Tankman é super poderosa. E principalmente super resistente. Gear Force Snakeman. Na minha opinião. Essa é a transformação mais irada do Luffy. A Snakeman. É mais uma das variações da Gear Force. Onde nessa forma. O Luffy fica novamente com o corpo. Igual a sua forma base. E ainda por cima. O Haki presente em seu corpo. Só aparece do antebraço. Até os punhos. Essa transformação em específico. Dá ao Luffy uma agilidade ainda maior. Fazendo com que ele consiga mudar a direção de seus golpes. De uma maneira mais veloz. Assim fazendo com que seu adversário. Não consiga se esquivar dos seus ataques. Luffy usou essa forma contra o Katakuri. Devido ao fato dele ser um oponente. Ótimo do usuário do Haki da observação. Então para que ele pudesse inutilizar a observação do Katakuri. A Snakeman veio para que ele pudesse. Acertar alguns golpes no General Doce. No entanto. Essa transformação tem uma desvantagem. Em relação a forma Bold Man. Pois nela. O Luffy acaba sendo mais vulnerável. Aos ataques dos adversários. E a próxima transformação. É acontecimentos recentes do mangá. Então já vai um aviso de spoiler. Gear Fifth. Passando agora para uma transformação mais recente. Nós temos a Gear Fifth. Que até o momento só apareceu no mangá de One Piece. Nessa forma. O Luffy muda bruscamente sua aparência. Onde suas roupas e cabelos. Ficam com uma cor branca. E seu estilo de luta muda completamente. Essa transformação ocorre logo após o Luffy despertar os poderes da sua Akuma no Mi. Que como conhecemos antes era Gomu Gomu no Mi. Mas na verdade é uma outra fruta. A Hito Hito no Mi modelo Nika. Onde ele consegue um patamar de poder tão assombroso. Que sua forma física é limitada. Apenas pela sua imaginação. Olha só o tamanho de poder do Luffy galera. Ou seja. Os poderes dessa fruta podem ir até onde o Luffy conseguir imaginar. Um exemplo disso. Foi quando o Kaido acertou o Chapéu de Palha. Enchei-o com seu bastão de espinhos. A princípio. O Luffy deveria cair no chão com apenas um golpe. Mas graças aos poderes dessa transformação. O Luffy consegue se unir ao bastão. E absorver todo o poder do golpe. Além disso. Graças ao poder do despertar dessa fruta. O Chapéu de Palha consegue estender as propriedades da borracha. Para todo o ambiente ao seu redor. Assim como ele fez na vez em que ele emborrachou todo o telhado de Onigashima. E o esticou também. Podemos dizer que essa forma é a suprema do Luffy. Pois com ela. O Chapéu de Palha consegue inflar os músculos e os ossos de forma livre. Assim como ele fez na terceira e na quarta marcha. No entanto. Todo esse poder cobra muito do Luffy. Pois como foi visto durante sua luta contra o Kaido. O Gear 50 suga tanta energia do seu usuário. Que chega ao ponto de deixá-lo em uma forma idosa. Ou seja. Se for usada por muito tempo. Ou de maneira irregular. Essa transformação pode trazer a morte para o seu usuário. É. E podemos dizer que todas as transformações do Luffy até o momento. Carregam um efeito colateral. Será que no futuro esses efeitos colaterais serão cobrados? Eis a questão. E bom. Todas essas transformações trouxeram momentos marcantes para nós. Que somos fãs de One Piece. Mas comenta aqui embaixo qual dessas transformações mais te marcou. E como eu havia dito no início. Esse é o primeiro vídeo de One Piece aqui no canal. E vocês não tem noção do quanto eu fico feliz de trazer vídeos dessa obra. Então para dar aquela moralzinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E deixa o like para fortalecer mais vídeos de One Piece. Na tela está passando dois vídeos maravilhosos. Assiste esses dois vídeos que você vai curtir muito. Valeu para assistir. Beijos. Fui.